Fala meus amigos, eu sou o Jonathan Lourenço e este é o canal O Caipira News. Hoje vamos voltar àquela velha playlist contando um pouco sobre as histórias dos artistas brasileiros. A pedido do nosso grande amigo, companheiro de rádio, o grande Geraldinho da Margarida do Expedito, vamos falar sobre Jacó e Jacozinho, a dupla amada Antônio, né? Grandes ícones da música sertaneja. Se você não é inscrito no nosso canal, dá o joinha, comente, se inscreva, para que mais pessoas possam estar chegando com a gente. Jacó e Jacozinho, a partir de agora, aqui no canal O Caipira News. Eu até vou sentar aqui, que eu quero ouvir com muita atenção esses dois. Jacó e Jacozinho. Você vê esta cidade e agora está de pé, o meu pai aqui plantou milhões de pés de café, A primeira casa erguida, foi seu rancho de sapé, O velho chegou sozinho, pra o que der e o que vier, Com amor e muita luta, Enfrentou a terra bruta, Com coragem e muita fé. Antônio Jacobi nasceu em 20 de fevereiro de 1939, E amado Jacobi, Jacozinho, nasceu em 13 de outubro de 1944, Ambos na cidade de Assis, no interior do estado de São Paulo. Filho de Gabriel Jacobi, grande catireiro paranaense, Conhecido como Jacó da Viola, E de Dona Maria Joana de Jesus. Gabriel Jacobi e Maria Joana tiveram um total de nove filhos, Os quais tomaram diferentes rumos. Foram eles, José Jacobi, João Jacobi, Antônio Jacobi, Benedito Jacobi, Sebastião Jacobi, Amado Jacobi, Aparecida Jacobi, Pedro Jacobi e Inês. A dupla que iniciou-se, Como o nome de Jacó e Jacozinho, Era formado por Benedito Jacobi e Amado Jacobi, Que gravaram os dois primeiros discos 78 RPM, Já no primeiro LP, gravado em 1964. A dupla passou a ser formada por Antônio Jacobi e Amado Jacobi, Que permaneceram até 1981, Com o falecimento de Antônio. Pedro Jacobi, que era o oitavo filho do casal, Costumava substituir um ao outro, Em uns shows na rádio, Quando acontecia algum imprevisto, né? Portanto, de um modo geral, Antônio e Amado foram os irmãos titulares, Que integraram a dupla até o início da década de 80. Iniciaram a carreira em Sorocaba, No estado de São Paulo, Onde foram contratados para apresentar-se na rádio Vanguarda, Por três anos naquela emissora, Onde conseguiram granjar uma ótima audiência com seus programas. Vieram para a capital paulista rapidamente, Foram contratados pela Rádio Nacional, Onde cantavam às sextas-feiras, Das 20 às 20 e 30. Jacó e Jacozinho estrearam nas gravações em 1962, Quando gravaram pelo selo sertanejo, O disco 78 RPM, Com as músicas Papai Me Disse e Castigo de Fazendeiro. Com a mesma formação, Benedito Jacob e Amado Jacob, A dupla gravou em 1964, O segundo disco 78 RPM, Também pelo selo sertanejo, Com as músicas Nora Perversa e Saudade Também Tem Hora. Em 1964, A dupla já formada por Antônio Jacob e Amado Jacob, Gravou o primeiro LP. Com essa formação, A dupla continuou gravando, Sem parar até 1980, Sempre na Continental, Gravadora na qual foi a dupla que mais vendeu discos, Na década de 70, Ao lado dos Reis do Pagode, Tinha um carreiro partinho. A dupla gravou mais de 40 discos, Tendo sido 28 de Jacó e Jacozinho, E dois de Amado e Antônio, E além de 7 CDs, Da dupla mais recente Jacob e Jacozito. A dupla em sua formação original, Fez bastante sucesso, Principalmente na década de 60. Gravaram músicas de diversos compositores, Como os quais, Lorivaldo Santos, Moacir dos Santos, Sulino, Carreirinho, E também músicas de autoria própria. Um fato curioso aconteceu em 1974, Quando Jacó e Jacozinho, Resolveram gravar a música humorística Pipino. Como não queriam confundi-lo com a tradicional repertório caipira, A música raiz, Eles criaram uma outra dupla, Apenas para cantar as músicas engraçadas. Foi assim então, Que surgiu a dupla Amado e Antônio, Integrada por eles mesmos, Que usaram os próprios nomes de batismo. Dupla essa que chegou a gravar dois LPs. Areia, terra, um terreno genuíno, Preparei pra melancia, Porque o preço está subindo, Gastei a grana, Fiquei duro até tinino, Mandaram a semente errada, Só nasceu pé de pepino, E eu não quero mais pepino. Eu não quero mais pepino. Nem do grosso e nem do fino, Eu sofro do intestino, Deus nos livre de pepino, Antônio. Eu não quero mais pepino, Antônio. O que você quer que eu aja, Só tá bebendo, Lamentavelmente, Existem até hoje algumas pessoas, Que se aproveitam da dupla Amado e Antônio, Fazendo shows e enganando os fãs. Há muita confusão em relação a essa dupla, Que na verdade não existe mais. Em 1980, Antônio Jacobi gravou um disco com Pedro Jacobi, Que ocupou o lugar de Jacozinho, Já que Amado se encontrava gripado, E não podia fazer o disco. Em 14 de fevereiro de 1981, Antônio Jacobi, O Jacó da formação principal da dupla, Faleceu, Vítima de traumatismo crâniano, Após uma queda acidental, Na qual bateu a cabeça. Diversas emissoras de rádio e TV, Divulgaram diversos boatos infundados, Sobre Jacó e Jacozinho. Informando inclusive, Que um dos irmãos, Teria sido culpado, Pelo falecimento de Antônio Jacobi. A família inclusive, Que se viu obrigada a mover, Alguns processos judiciais, Contra essas emissoras. Em 1977, E 1982, Faleceram cinco irmãos, Além dos respectivos pais, Gabriel e Maria Joana, No período no qual, A dupla praticamente não teve atividade. Amado Jacobi, Gravou o último disco, Com Pedro Jacobi, Para cumprir o contrato na gravadora, Onde destaca-se, A música Sete Mãos, Um pequeno resumo, Da vida da dupla e sua família. Desta vez, Foi Pedro Jacobi, Que ocupou na dupla, O lugar de Jacó, Já que Amado, Era o Jacozinho. Esse disco, Foi uma tentativa, De voltar a dupla aos palcos, A saúde de Amado, Não permitiu, Que ele continuasse, A carreira artística, E a dupla, Praticamente, Se calou. Fazendo apenas, Alguns shows, Em locais, Perto de casa, Onde residiam. E Amado Jacobi e Jacozinho, Também gravou, Dois discos sozinho, Colocando duas voz, Nos quais, Manteve o nome, Da dupla, Jacó e Jacozinho. Amado Jacobi, Gravou esses dois discos, Somente para matar, A saudade dos estúdios, E poder registrar, Suas últimas composições, Pois ele sofria, De doença de Chagas, Causa essa, Que levou a um infarto, E infelizmente, Veio a falecer. Foi assim, A mesma doença, Que levou o amado Jacobi, Jacozinho, A deixar a vida artística, Em 1972, Com a sua saúde frágil, Ele decidiu, Cuidar somente, Da parte, De repertório, E composição. Ele ainda saiu, Nas capas dos discos, De 1979, Porque o contrato, Da gravadora continental, Exigia. Assim, Pedro Jacobi, Passou a se chamar, Jacozinho, Inclusive, Distribuindo sua renda, Em shows, Com o irmão amado. Apareceu o novo talento, Pedro Rafael Jacobi, Que quando, Contava 17 anos, Começou a cantar, Com seu pai, O Pedro Jacobi. Pouco tempo depois, Nascia na década, De 1990, A nova dupla, Jacó e Jacozito. Pai e filho, Seguiram em frente, Valorizando, A música caipira raiz, Fazendo sucesso, Em sua nova carreira, Levando seu repertório, Todos os cantos do Brasil, Em shows, Que também reviveram, Antigos sucessos, Da dupla, Jacó e Jacozinho. Portanto, A dupla, Jacó e Jacozinho, Retornou a cena, Em 1995, Quando Pedro Jacobi, Formou a dupla, Com seu filho. A dupla, Essa que passou, A se chamar, Jacó e Jacozito. O primeiro, CD, Foi lançado, Em 1996, Intitulado, O grande sucesso, Da família Jacó. Veio, O segundo, Que é o pai e filho. Seguiram, Mais cinco CDs, Que totalizaram, Um total de sete, Da dupla, Jacó e Jacozito. Jacó e Jacozito, Se mantiveram, Na estrada, Por 13 anos, Fazendo shows, E trabalhando, Provando, Que enquanto, Houver um Jacó, Nossa tradição, Nunca vai morrer. O irmão, De Jacozito, O outro lado, Tem o nome do avô, Gabriel Jacobi. Em 2007, Ele foi considerado, O melhor produtor, De disco sertanejo, Do ano. Tendo gravado, CDs, De todos os maiores, Nomes, Da chamada música, Sertaneja moderna. Entre eles, Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo, César e Paulinho, De Paula e Paulinho, Pedro e Tiago, Rio Negro, Solimões e etc. Atuou como, Contrabaixista, Da banda, Do Domingão, No programa, Domingão do Faustão. Durante alguns anos, Pai e filho mantiveram as tradições, E carregaram a música sertaneja raiz, Como profissão, Herança deixada pelo avô, Gabriel Jacobi, E retransmitida por Pedro Jacobi, E Pedro Rafael Jacobi, Recipitivamente Jacó e Jacozito. Pedro Jacobi, No entanto, Aos 60 anos de idade, Vinha sofrendo com problemas cardícolos, E amanheceu morto, Na manhã de 19 de março de 2009, Em sua residência em Osasco, No estado de São Paulo. Seu corpo foi sepultado no cemitério Bela Vista, Em Osasco, Deixando o enorme vazio, Na história da música caipira raiz. O texto, Com a fonte, Lógico, Do recanto caipira, Da nossa grande amiga, Sandra Cristina Peripato. Foi mais uma playlist, Falando um pouco, Sobre os artistas, Da música sertaneja, Um pouquinho, Sobre a história, Desses ícones, Da música sertaneja, Jacó e Jacozinho, Amado e Antônio, E Jacó e Jacozito, Que englobam a família Jacó, A família Jacobe. Se você gostou, Se inscreva no nosso canal, Vai deixando seu like. E lógico, Também deixe aqui nos comentários, Qual dupla, Qual cantor, Você queria ver a história, Saber um pouquinho da história, Aqui no canal, O Caipira News. Éramos sete irmãos, Criados no interior, Fazendo grandes sucessos, Duas duplas de valor, Mas a morte traiçoeira, Sem piedade levou, Cinco artistas, Os sete restam, Só nós dois dos cantor, Jacó primeiro e segundo, José, João e Sebastião, Três morreram acidentados, Dois morreram do coração, Todos na flor da idade, Ó meu Deus queijo de ação, Aceite a nossa homenagem, Através desta canção. Dos meus irmãos que morreram, Para vocês conto agora, As saudades que eu sinto, Cada dia só piora, Querem saber como estou, A solidão me devora, Nossa mãe não se conforma, Até hoje ainda chora, Deus repartiu a família, Eu acho que Deus não erra, Eles cantam lá no céu, Nós cantamos aqui na terra, O barco ainda não para, Na metade do caminho, Somos amado e Antônio, Somos Jacó e Jacózinho, Chora viola sentida, Chora viola e violão, A falta dos companheiros, Chora aqui nas minhas mãos, Amém. Amém. Amém.